Item de número 6 trata dos processos 48.500.000.814.2017.96 e 48.500.000.5469.2016.04. Refere-se ao resultado da quarta revisão tarifária periódica das centrais elétricas de Carazinho SA, eletrocar, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017 e também da definição dos limites dos indicadores de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, entre 2018 e 2022, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 11 de 2017. O relator, diretor André Pepitano da Nóbrega. Conforme o contrato de concessão número 84-2000, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão das centrais elétricas de Carazinho, a quarta revisão tarifária periódica da concessionária ocorre em 22 de julho de 2017. Então, em 2 de junho de 2015, foi ditado o Decreto 8461, que regulamentou a prorrogação das concessionárias de distribuição após a Lei 12.783. Em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo MME, foi assinado o termo aditivo, no caso da Eletrocar, que prorrogou a concessão por 30 anos. As metodologias aplicadas estão todas definidas no módulo 2 e 7 do PRORET. E a presente proposta contempla também as alterações nas cláusulas econômicas do novo contrato de concessão de distribuição aprovado pelo despacho 2.194. Em 11 de abril de 2017, na 12ª reunião público-ordinária, a ANEL decidiu instaurar a audiência pública 11-2017, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuição se estendeu de 12 de abril a 29 de maio. Realizamos a sessão presencial em 26 de abril, em Carazinho, no Rio Grande do Sul. A SFF, pelo memorando número 350, aprovou a base de remuneração da empresa. A SRD, pela nota técnica 67, informou que não houveram contribuições no âmbito da audiência pública para fixação dos indicadores de DEC e FEC. E a SRD também apresentou o cálculo das perdas técnicas por meio da nota técnica 72. E, em 22 de junho de 2017, a SGT encaminhou a proposta de revisão, após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 11, à Eletro-K e ao Conselho de Consumidores da concessionária. E, em 29 de junho, a SGT se reuniu com a distribuidora para discutir a proposta final do cálculo da revisão tarifária. O Conselho de Consumidores optou por não realizar a reunião. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica número 200, de 7 de julho de 2017, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão da Eletro-K. E, por fim, a SGT verificou que não constam inadimplências registradas em nome da Eletro-K, relativas às obrigações setoriais. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, o que nós estamos trazendo aqui para a análise do colegiado, é um aumento na Eletro-K de 14,92% de efeito médio, sendo 12,55% na baixa tensão e 20,44% na alta tensão. E aqui eu já chamo a atenção à tabela 2, onde a gente observa que, na parcela A, ela responde por 9,26% e a parcela B, por 1,89%. E a parcela A, o que justifica esse aumento? É os encargos setoriais, aí uma redução de menos 2,51%, custo de transmissão, um aumento de 3,45%. Agora, o principal responsável na parcela A pela elevação tarifária é a aquisição de energia com 8,39%. Nós temos também a receita irrecuperável com 0,08%. Na parcela B, 1,89%. E aí nós fechamos, então, o reajuste econômico em 11,15%. Aí, opera-se os financeiros, sai 0,27% e entra 4,4%, o que faz com que o efeito médio seja de 14,92%. Então, o reposicionamento econômico é de 11,15%. Na parcela A, o principal ponto é a compra de energia, eu estou no parágrafo 27, contribuiu para esse resultado o aumento da tarifa de suprimento da RGE, de R$ 192,00 em 2016 para R$ 2,12,00 agora. E, além disso, a Eletro-K também se desfez de sua geração própria a partir de junho, que representava 10% do seu mercado. Exemplo do processo anterior, que era valorado a R$ 59,98 e passou a adquirir a energia da supridura. Somente essa saída representou um aumento de 13,31%. O gráfico 2 ilustra o efeito da tarifa por modalidade de aquisição de energia, mas eu chamo a atenção da tabela 3. A gente tem um contrato bilateral a R$ 2,12,00, que agora absorve integralmente o abastecimento da empresa, mas antes tinha geração própria também no patamar de 10%, com um valor muito baixo, o que contribuía para a multilidade tarifária. Aí tem a questão das receitas irrecuperáveis, que nós já abordamos no processo anterior, o efeito aqui é 0,08, pequeno. Sobre as perdas, nós temos que as perdas na distribuição, as perdas técnicas foram calculadas considerando as características do sistema de distribuição da concessionária, com pontos de injeção e de consumo de energia elétrica e tipo de transformadores, e o valor das perdas técnicas de 6,60 em relação à energia injetada foi calculado nos termos do modo 7 do Prodigist. Já as perdas não técnicas, consiste no confronto do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis, e o ponto de partida da trajetória de perda é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos. No caso da Eletrocar, propõe-se que seja adotada como ponto de partida a exigência máxima para as empresas de pequeno porte, que é 2,50% sobre o mercado de baixa tensão, em que pese seja maior do que a do processo anterior, mas continua sendo também, podemos classificar a perda como muito baixa. Então, no que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se o mesmo percentual de 1,67% de perda não técnica. Sobre a parcela B, nós temos que, desde a revisão extraordinária de 2014, o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária foi de 9,5%, resultante do efeito dos reajustes que utilizam a variação do GPM, deduzido do fator X, e a do mercado da distribuidora. Então, sobre o custo, administração, operação e manutenção da anuidade, nós temos que, na Eletro-K, a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa está maior do que o intervalo definido, e como resultado é estabelecida, então, a trajetória de redução, e uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou numa trajetória de menos 3,70% ao ano. E não foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite de 5%. E quanto à comparação realizada com os custos da concessionária, os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou na relação inferior a 120%, e desse modo, não foi necessário recalcular a meta de custo operacional para compartilhar com os consumidores do valor excedente. Sobre os custos anuais de ativo, nós temos, estou no parágrafo 41, quanto à remuneração do capital, teve uma variação de 40,94% em relação aos valores hoje existentes, o que representou o impacto de 2,75%, só a remuneração do capital, e a situação adveio principalmente do aumento da base líquida, teve investimento nos últimos quatro anos. E o aumento do OEC regulatório e a remuneração sobre os investimentos realizados com recursos e obrigações especiais, também que teve início nesse ciclo. No que se refere à cota de reintegração regulatória, houve variação de 11,96% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou a revisão em 0,33%. A situação proveio do aumento da base bruta, combinado com o aumento da taxa de depreciação, que passou de 3,35% para 3,71%. E essa, em relação à cobertura para anuidade, registra-se a variação de 31,07% em relação aos valores contidos nas tarifas, com impacto de 0,72%. Aqui, nós trazemos a tabela dos componentes financeiros, e o componente financeiro com impacto positivo mais expressivo foi a CVA Energia, de 1,12%. Já o de maior impacto negativo foi a CVA Encargo Setorial. O que significa isso? A previsão da compra de energia ficou 1,12% menor do que o realizado, então está se repondo agora. Já o encargo setorial arrecadou-se 0,82% a mais, está se devolvendo agora. Subvenção da CDE para fazer frente à política pública, então a CCE, que agora é a nova administradora da conta CDE, não mais Eletrobras, deve repassar mensalmente a empresa, a Eletro-K, R$ 284.388,97. O fator X, então, nós vamos definir, nesse processo, o componente T, tendo em vista que os demais é definido no reajuste, tanto o componente Q como o PD, e o que se propõe para o componente T é de 2,36%. E aqui é interessante essa comparação, na abertura da audiência pública com o final do processo. Na audiência pública, a proposta era de 10,41, nós chegamos ao final com 14,92, e a motivação é praticamente o mesmo do processo anterior. Ou seja, o item mais representativo foi a alteração dos valores submetidos ao custo de aquisição de energia, com variação de 8,08 ponto percentual, em especial devido ao encerramento da geração própria e o aumento da tarifa da RGE. Destaca-se também que na audiência pública, para calcular os custos operacionais que estavam contidos na tarifa, foram utilizados como referência a parcela B da revisão tarifária ordinária de 2013, da concessionária, sendo que a referência mais adequada é a parcela B da revisão tarifária extraordinária de 2014. Isso foi alterado, diminuindo o valor da parcela B considerado. Bom, a participação de cada segmento na composição de receita da distribuidora, a gente chama a atenção ao gráfico 4, onde o custo da distribuição responde por 22,3%, de energia 32,9%, transmissão 4,4%, encargo setorial 9,1%, e tributos 31,2%. E, por fim, o gráfico 5 também ilustra uma comparação da evolução nos últimos nove anos da tarifa B1 e da tarifa com os indicadores inflacionários de GPM e IPCA. Aqui ocorre o mesmo efeito da concessionária anterior. A elevação da tarifa é inferior à elevação dos indicadores inflacionários, e também ressalta-se que na RTE de março de 2015 a tarifa B1 era R$ 546,00, e agora o que está sendo praticado hoje é R$ 454,00, e após a aprovação dessa revisão vai para R$ 504,69. E a definição dos limites de DEC e FEC chama a atenção para o gráfico 6. Os limites já são baixos, entretanto a empresa apura maior que o limite, transgride principalmente em 2016. Transgrediu tanto o DEC como o FEC. E a proposta, por já ser naturalmente baixa, esse limite de 11,44 horas para o DEC, bem inferior à média nacional, que está um pouco acima de 14 horas, então a média do DEC é ser estável, não tem mais sinal de melhoria, e o FEC passa de 8,86 horas em 2017, chegando a 7,86 interrupções em 2017, chegando a 7,87 interrupções em 2022, é a proposta. No gráfico seguinte, o gráfico 7, a gente mostra os limites da empresa de acordo com a região dela, e a gente já vê que tanto no DEC como no FEC é praticamente um valor intermediário ali, não está entre as maiores, mas também não está entre as menores da região sul. E por transgredir esses indicadores, a empresa ressaciu em 2016 os consumidores da Eletrocar em R$ 299 mil, aproximadamente. Bom, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos processos 48500-00-5469-2016-04-48500-00-814-2017-96, voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da 4ª revisão de tarifária periódica da Eletrocar, sendo o efeito médio de 14,92, sendo 20,44 para alta tensão, e 12,55 para baixa tensão, fixar as tarifas de uso de distribuição e de energia, aprovar o valor mensal que a CDE deve pagar a Eletrocar, fixar o componente T em 2,36, fixar o DEC e FEC para o período de 18 a 22, e fixar o referencial regulatório para as perdas, conforme a tabela, para o período de 18 a 21, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Eletrocar, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,92%, sendo de 20,44% para os consumidores conectados em alta tensão e de 12,55% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e ao usuário da Eletrocar, aprovar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Eletrocar, em modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, fixar o componente T do fator X em 2,36%, fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2018 a 2022 a serem observados pela Eletrocar e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2018 a 2021 conforme tabela abaixo que para o caso de perdas técnicas de 6,60% desse horizonte 2018 a 2021 e as perdas não técnicas e 1,67% para esse mesmo período. Próximo item.